E aí galera do canal, quem tá falando é o Rony Loco do canal das caçadas, tudo bem? Galera, eu tô devendo pra vocês aí um vídeo há um tempinho dos meus portáteis, né? E chegou a hora de mostrar pra vocês todos os meus portáteis que eu tenho aqui disponível. Muitos foram de OLX, de feira. Tá, e eu queria mostrar pra vocês. Eu tenho muito orgulho, galera, desse primeiro que eu vou mostrar aqui que foi comprado por R$5,00 na feira de São Cristóvão. Vocês que já conhecem meu canal aí, um dos maiores vídeos desse canal, foi dessa belezinha aqui, ó. Desse Pokémon aqui, ó. Desse Game Boy Color Pokémon. Galera, e não é que o bicho funcionou mesmo. Não, vou deixar o vídeo até nos cards. Vou deixar umas imagens aí. Foi na hora que eu peguei. Na hora que eu cheguei na feira, e o cara tava vendendo. É galera, acabei de chegar aqui na feira. Acabei de achar aqui uma... Uma raridade... Game Boy Color. Esse aparelho, não tinha esse jogo. Era só ele totalmente sujo. Cara, e... Funcionou. O negócio funcionou. Tá aqui, ó. Botei o jogo do Pokémon amarelo. Eu não conheço muito bem Pokémon. E... Botei aqui, ó. Ver se ele tá funcionando o som. Porque o som não me lembro que ele tá funcionando. Bem, o som ele não tá funcionando. Não me lembrava disso. Sei que ele pegou no dia. Eu cheguei e dei uma limpeza nele. E ele tá funcionando. Ele é bem bonito. Ele é da série Pokémon. Tá, então assim... Cinco reais. Uma bagatela, né galera? Então assim, ele tá na minha coleção aqui. Por mais que eu não curta Pokémon... Eu prefiro ficar com ele. Tá um segundo, galera. Eu quero mostrar pra vocês... Pulei aqui. Acabei pulando a etapa. Tem o meu Game Boy Clássico. Game Boy Clássico. Comprado em OLX. Tá, ó. Eu me lembro que eu paguei quanto isso aqui, gente? Setenta reais. E tá funcionando. Esse aqui tá funcionando direitinho. E... Ele veio sem a ca... Ele veio sem essa... Sem esse plástico aqui. Sem essa tampinha. Eu acabei pedindo no AliExpress. Saiu até que meio salgado. Só vinte e cinco reais com frete. Vinte e cinco reais. Mas... Pra quem gosta de... De completar, né? Não gosta do aparelho sem... Sem a tampinha. Que eu vou comprar também... A tampinha desse daqui. Do Pokémon. Tá, então... Esse game aqui foi... Foi lançado lá em 1989. VINHA 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 VIN Então fez muito sucesso Ele vendeu Ele vendeu junto com o Game Boy Color Só 118 milhões Só isso galera 118 milhões E na cola dele Na cola não, não tem como falar na cola Algumas indústrias começaram a lançar alguns Para tentar competir Então tinha o Game Gear Game Gear eu não tenho aqui na minha coleção E foi lançado esse aqui O Cougar Boy Foi lançado nos Estados Unidos Esse aqui infelizmente eu tentei ligar Ele não está funcionando galera Infelizmente ele não está funcionando Mas ele ligava a luz pelo menos aqui da bateria Então o que acontece galera Esse aparelho aqui Ele saiu em 93 E foi descontinuado em 94 Ele não aguentou Foi descontinuado Por baixíssimas vendas mesmo Então ele tinha a tela também monocromática Como a do Game Boy Olha ele bem parecido assim Em questão de Robustez Na verdade ele é um pouquinho Um pouquinho maior Um pouquinho mais gordinho digamos O problema dele galera É que Ele não tinha como competir com o Game Boy E seus pokémons da vida E ele tinha uma biblioteca de poucos jogos 30 Menos de 30 jogos Esse aparelho aqui foi Foi comercializado Entendeu? Então realmente não tinha condições Aqui na lateral tinha o volume Do lado aqui o contraste também Para você A chave de liga e desliga E atrás Onde você colocava o cartucho O cartucho eu tenho aqui Tem uns dois ou três Esses são os jogos que vinha Deixa eu ver se consegue focar aqui Que eu vou mostrar para vocês Então esse ó Jogo de Tetris Com outro nome claro 4 em 1 Tinha Vírus ataque Double zone E alguns em cima Que eu não consegui identificar Nectron World Então você colocava Dessa forma aqui E ligava O meu infelizmente não está ligando Eu coloquei uma fonte também Ele não deu sinal de vida Mas enfim Acontece Então essa é a história desse aparelho galera Bem rapidinho aí Para vocês entenderem Não competiu O Game Boy Ele foi Comercializado Até em 2003 Vendeu muito De 89 a 2003 E o Cougar Boy Só teve Um ano de vida Beleza É assim mesmo E ó O interessante é que Cougar Boy Ele foi lançado Com esse nome aqui Na América E na Europa Foi lançado Com o nome de Mega Duck Muita gente conhece Como Mega Duck Mas é idêntico Só mudava Só o nome Então Deixa eu mostrar aqui Para vocês Eu tenho uma coisinha também Bacana Bem antiga Esse Brick Game Que é bem mais comum De achar Com 9.999 1 Esse aqui não é Muito o modelo Que eu procuro Mas eu peguei Uma feira dessa da vida 10 ou 15 reais Eu não lembro Só Apenas para aguardar Porque Eu gosto muito De jogos de Tetris Eu me amarro Na verdade Vou mostrar para vocês Esse aqui Eu procuro O O Apollo O Apollo Eu estou à procura Uma galera tem aí Eu estou tentando negociar Mas até agora Eu não consegui pegar Tenho também Tentar na ordem Cronológica Da coisa Acabei Acabei atropelando Tem esse meu aqui Que eu me amarro Esse aqui eu peguei Na feira também Tem vídeo também Específico Eu não vou prolongar Falando muito De cada um Porque senão fica complicado Então esse jogo aqui Esse aqui saiu a 15 reais Para mim Foi um achado Está funcionando também O link também Vai estar no card Aqui Quem quiser olhar Ver a história Desse aparelho Também É Foi Foi bem barato E também Esse aqui Na verdade Esse daqui galera Ele tem mais importância Para mim Do que o Game Boy Porque eu cresci Jogando muito Isso aqui Nossa Eu joguei demais E esse E o próximo Seria Não seria Esse Em especial Mas Da Tectoy Joguei bastante Eu procuro O Mortal Kombat Street Fight O Sonic São os três Que eu procuro muito Ainda quero comprar Então Esse aqui Também foi Uma das investidas Da Tectoy Para poder Bater O Game Boy Tenho esse também Esse Grand Prix Que também tem vídeo No canal Esse também tem vídeo No canal aí No mesmo estilo Da motocicleta Só que com O tema carro Tenho esse Submarine Esse aqui É bem antigo Esse aqui Eu já não tenho Eu já não tenho Muitas histórias Para ele Porque não fez parte Da minha infância Mas está aqui Na minha coleção Então pessoal O de Game Boy Também Tem esse aqui Esse aqui Está funcionando Esse aqui Eu peguei Numa troca Se não me engano Eu troquei ele Num Mega Drive 3 Rapaz não tinha E eu acabei pegando Esse Game Boy Amarelo Muito bonito também Show de bola Os dois funcionando Direitinho Vocês conseguem ver O som está bem baixinho Aqui é um Que também Faz parte Da minha coleção É importante A gente Eu guardo Essas coisas Principalmente Esse Game Boy Aqui Nossa Era muito difícil Você ter na época Então quando a gente Vai ficando Mais velho A gente vai fazendo Coleção A gente procura Guardar E ter as coisas Que a gente não podia Ter na época E Tetris Quem não gosta De Tetris Eu não conheço Numa pessoa Que não gosta De um joguinho Desse aqui Até meu pai Curte Cara Até meu pai Se amarra Nesse Tetris Aqui E joga Naquele Xing Ling Mas o original É legal A gente ter O original Da época Eu conheci O Tetris Por esse aqui Esse aqui Era muito mais popular Na época Enquanto esse custava Vamos dizer Os 300 Esse custava 1,50 Então a galera Curtia muito E poderia Poderia ter Esse aqui Vocês conseguem ver Esse daqui Vocês conseguem observar Ele tem uma manchinha Na tela Parece bem comum Nesses aparelhos Depois eu vou tentar Resolver isso Porque é um aparelho Aparelho muito importante Então galera Agora eu vou mostrar Para vocês O meu Game Boy Advanced Saiu depois O Game Boy Cola Tem uns jogos Bem mais Ver se consegue Jogos bem melhores Bem Não funcionou Tô com um Pokémon Aqui Ele não pegou O Pokémon Esse aqui Eu fui feito O rolo Sinceramente Eu não me lembro Em qual Troquei Esse aqui Não foi comprado Não Foi trocado Tá aí A imagem Com mais definição Esse é o meu Game Boy Advanced Eu tenho uma penca De jogos Esse aqui Tem bastante jogos Sim Game Boy Advanced É legal Tá aí Pokémon Esse é o modelo Transparente Da Nintendo Muito bonito Emerald Eu falei Esmeralda Não É Emerald Eu acho que é Esmeralda Vocês podem me dizer A galera que conhece Versão Então galera Agora Vou para o Nintendo DS Eu tenho um Nintendo DS Da também Aqui é muito bonito Pessoal Isso aqui é customizado Eu peguei Até hoje Eu não acredito Como eu peguei Esse aparelho Aqui na mão De um cara Que ele queria O meu Eu estava com Um Playstation 2 Fat Com problema E ele queria Consertar E ele pegou O meu Playstation 2 Fat Nesse aparelho Aqui galera E olha Ele é do Zelda Também tem vídeo No canal Eu vou deixar Tudo na descrição Para quem quiser Acompanhar a história Desse aparelho Está aí Funcionando As duas telas Ele é bem bonito Olha só Nossa Eu me amarro Esse aqui Tudo que é assim O aparelho Com essa carcaça Transparente Dá para ver os conectores Poxa Eu me amarro Isso aqui está na coleção Tá aí Tem um jogo aqui A Fantástica Fábrica de Chocolate Funcionando De prima Aí Tá aí galera Vou passar Rápido para outro Bem bonito Também PS Pegou Desbloqueado Vários jogos Patapom Emulador Também A Game Boy Advanced Você aperta Ele entra no desbloqueio Nossa Ele é bem pequeno Galera Ele é bem pequeno Mesmo em relação O PSP Que eu vou mostrar Para vocês agora Também O PSP Fat Digamos Tá galera É assim que eu jogo Os meus games No PSP Desbloqueado Vou partir Para o último Agora Meu último PSP É esse aqui Que está na caixa Vou até afastar um pouco A câmera Esse aqui Tá na caixa Essa caixa Que eu peguei separado Eu tinha já O meu PSP E comprei Essa caixa Vem em Gran Turismo E esse jogo aqui E eu acabei comprando Uma caixa A caixa bem bonita Olha só Futebol americano E o Gran Turismo Que eu gosto demais Bem inteiro também Esse aqui É o que eu não posso ligar Porque a bateria dele Eu já retirei Guardei na caixa Aí ele vem Com esse jogo aqui Futebol americano E o Gran Turismo E o Gran Turismo Tem os manuais Também A bateria Então é importante Pessoal Quem tem caixa Assim For guardar ele na caixa Tire a bateria Ou até sem caixa mesmo Parou de jogar Um tempo Guarda ele Sem a bateria É o que eu faço Tá Essa caixinha Fica assim O restante Eu pretendo Arrumar as caixas Até agora Eu não consegui Os manuais Tudo Completinho Bem bonito Esse aqui Eu guardo Com carinho PSP Quem nunca jogou PSP né PSP demais Bem galera Vou ficando por aqui Essa é a minha coleção De portáteis Meus bichinhos Aí ó Bastante coisa É isso que fica Na minha prateleira Entra no canal Se inscreve Dá aquele like Principalmente Pra dar uma ajuda E fique com Deus Até o próximo vídeo Fui